A gente ia vir aqui pra expulsar o fantasma de novo, né? Que tá dando merda. O cara comprou a casa... E o poeiro tá aqui causando. Nem li como é que era o nome dela. Aqui, a Sarah. E aí, Sarah? Tá causando, hein, mano? Quando você me contou que Sarah era responsável pelos meus pesadelos, eu decidi ver se o diabo era tão assustador quanto dizem que ele é. Ou ela é. Eu vim até aqui e não encontrei um demônio. Ensino essa pequena Sarah. E não posso dizer porquê, mas gostamos uma da outra imediatamente. Ela tava na sua cabeça, minha filha. Há muito tempo, para se isolar de um mundo de monstros, os homens começaram a construir cidades. Mas como os monstros espreitam tanto dentro como fora dos muros de pedra, isso não aliviou os medos dos homens. Na verdade, muros não garantem a segurança de ninguém. O lugar onde você se tranca dentro e todo o resto fora não é sua casa. Às vezes, sua casa é um lugar onde precisa viajar muito e é longe de encontrar. Pronto. Só isso que faltava, vou completar a missão. Tô tirando aqui uma missão pendente, né? Menos de corrida e jogar... Aguente e ficar batendo nos outros aqui. Vá até o local onde furtado foi atacado e examine o que seu sentido de bruxo. Argumentos do arquivo anão. Joguei o 2, velho. Eu até joguei lá no Discord. Destilado o anão. Nada fede como isso. Lá está a garrafa. Furtado foi atacado aqui. Aqui é a Guerra das Cartas de Hora da Aventura, perto do Gwent. Olha, não é tão diferente. Verdade. Zang, se aparecer uma teta no meio do jogo, você vai censurar? Não tem como, tô em live, velho. Só consigo dar um alt-tab. Com sorte, talvez eu evite. É esse aqui que tá cheirando? Não dá pra polir, merda. Não, é mais pra cá. Sai, gato. Cabeça branca como um filho de moleiro. Pera, é você? Entregue os documentos, ladrão. Eu, ladrão? Eu ganhei isto. Ganhei em um jogo de cartas. Não é o que Furtado acha. Ele diz que foi... Furtado. Furtado, Furtado. Ele perdeu. Exigiu os papéis de volta e quando eu recusei, ele me deu uma pancada com uma garrafa. Quase não fujo com vida. Eu pago por eles que, mané. Pago, ó. Dá os papéis. É uma ordem. É verdade, certamente. É verdade, certamente. É verdade, certamente. É esse cara aqui? Caraca, o gênero está muito bonito, né, velho? Ah, desgraçado, ousado. Mas como a minha tia Rosalie sempre dizia, mentiras têm pernas curtas e não vão longe. Sim. É só você aumentar o sinal do Axie. É um documento de posse de uma casa aqui em Novigrad. E sim, eu andei bebendo e me passei um pouco e perdi um jogo de cartas. Então você deu uma porrada no vencedor com uma garrafa. O que eu poderia ter feito? Ele não ia devolver. Quando o desgraçado sacou uma arma, eu fugi. Mas sem os papéis, eu não tenho coragem de aparecer em casa. Tome, agora apague. Claro que sim. Lhe darei tudo o que me resta. Eu faço questão. Na vida eu sou esse salão? Que isso, né? Mais uma feita. Vamos lá, próxima. Que é speedrun de sidequests. Encontre com o Scriban, passe flora e registre-se para o torneio de Gwent. Não. Não, obrigado. Exterminador de monstros, cair e morrem. Corrida, documento falso. Eu tenho um monte de missão aqui para fazer que eu não quero fazer. Principalmente live, não quero fazer. Que é chato. Acho que eu vou fazer contrato mesmo. Criatura da floresta de Oxenfurt. Não. Mas procurada de Skering. Contra a dragão. Mas aqui, lá vem o noivo. Vejo que não é daqui. O que o traz a Spighog? Dinheiro. A minha armadura está fina do fino. A minha irmã quase fez um rombo na minha barriga me incomodando. Coloquei um anúncio na esperança que ela parasse. A verdade é que não esperava que ninguém se interessasse. Ela estava salvando o mundo todo. Sobre o que é isso? O noivo da minha irmã desapareceu. O povo diz que ele fugiu. A minha irmã diz que ela viu uma fera levá-lo. Acho que você não acredita na sua irmã. Eles tiveram bons momentos, mas também os maus. O Nils é um mulherengo incorrigível. E a Brity não é fácil de aguentar. Brity. Mas a família é sagrada. Tu pode investigar isso? Encontrar Nils não vai ser fácil. A recompensa que você anunciou não é o suficiente. Traga-o para casa e eu não pouparei moeda. Preciso de algo específico. Um valor. Primeiro precisa me dizer algo específico. O que aconteceu com o Nils? As caras falaram... Ah, tá. Chegando nem a deixar eu fazer o negócio aqui. Eu vou querer 320. Combinado. Vou ver o que posso fazer. Quero primeiro falar com a sua irmã. Não sei nem como é que eu carrego tanta moeda. Abrir-te o Nils em um lugar favorito. Os penhascos ao norte do vilarejo. Desde que ele desapareceu, ela anda vagando por lá. Obrigado. Vou falar com ela. Eu fiz a piada por um cara no pântano que não me pagou. Mas ele paga, é só você esperar. Depois ele paga até o dobro do que você combinou com ele. Só que você tem que esperar muito. Não messäpe. E eu falo com o Britney. Britney Spears. Se joga não, minha filha, vai dar tudo certo Preciso falar com você Me deixe em paz Se joga não Você viu o Nils morrer? Eu? Eu vi uma sombra com asas grandes como uma nuvem passando pelo céu Então, o ouvi gritar Algo pegou, o ergueu e voou para as cavernas na margem, mas ele estava vivo Ele gritava o meu nome Vou dar uma olhada Espera aí, Carpiado Ah, cheira a carniça Necrófagos Sempre, né? Até o geral Aí quando o Geralt começam a bater uma batalha assim, entendeu? Carne sai, certeza Já pode esperar Afogadores não poderiam erguer Nils no ar Mas, cara sai Mas, cara sai O que é isso? Parou de bater Pegue o item, Geralt Pegue o item, Geralt Pegue o item, Geralt Pegue o item, obrigado Opa, o que é isso? Melusine Melusine A senhora louca e perigosa das profundezas Ela era claramente idolatrada aqui Quatro mulheres, Mazamundi Está errada essa conta aí Uma dessas aí não é mulher Dandela não perdoa ninguém Que cor de escamas estranha Que cor de escamas estranha Não é uma sereia comum As mesmas escamas que no altar Oculto a Melusine não apareceu do nada Uma equidna tem morado aqui há um tempo Encontro em Melusine nas cavernas Encontro em Melusine nas cavernas E ai galera, tudo bem? Nossa que feiura Até faltou uma frase dessa também na série Nossa como você é feio Nossa que feiura Morra seu lixo Vamos ver assim Tá dando uma coisa Vamos ver Me delute, me delute, me delute Me delute, me delute Mas vamos usando pra nada Opa, vamos lá Siga o rastro Gerard É que esse elfo tem o nome de guerra Esqueci o nome Mas ele tem o nome de guerra dele Tem que ser Algum monstro o soltou lá de cima A Brint não estava mentindo Olha pra cima Gerard Gerard olha pra cima Vamos Vamos criatura Enfrente minha lâmina Não, não cai não Vamos Eu vou matar ela Eu vou matar ela na corosa Vamos meu filho Quer brigar ou não quer? Que batalha épica meus amigos Eu vou matar ela Tá inferno Já sei Vamos dar uma E ordem Ela vai entrar aqui Ela vai ficar lenta E eu desço a porrada Não funcionou Não funcionou Nossa, foi dois tapas velho, pra contar a história só Aí chegou mais um aí que assistiu a série, aí chegou aí cantando inglês aí tem que dar ban né velho eu acho O cara chega cantando inglês na minha live tem que tomar ban Mestre Bruxo Acabei com a fera Encontrei uma velha equidna em uma caverna na margem, era uma fera forte, mas eu a matei Então a Brit falou a verdade, uma fera levou o Nilce E o matou, o corpo está na caverna Tenho que ir buscá-lo Bruxo, poderia contar a Brit o que aconteceu com o noivo dela? Curtiu você? Eu conto vai Está bem, eu falo com ela É o mínimo que ela merece Me sinto um tolo agora por não ter acreditado na minha irmã Tome isto Trabalho duro merece pagamento Passar bem Vamos lá contar pra ela Então então minha filha Seu namorado foi catapultado por uma sereia Preciso falar com você Me deixe em paz O seu noivo está morto O seu noivo está morto Uma equidna o capturou e o matou Nilce Isso não o trará de volta eu sei Mas eu o vinguei e matei a fera Tá a cabeça dela aqui Obrigada Sempre soube que ele me foi fiel E portanto juro ser fiel a ele pelo resto dos meus dias Ah tá bom então Pega este ouro Não é muito Mas eu quero que fique com ele Meu filho não precisa Não quero pagamento O cara já me pagou lá velho Obrigado mas Não vou aceitar dinheiro de você Por que me ofende assim? Não entenda mal Há coisas pelas quais mesmo um bruxo não deve aceitar pagamento Guarda esse dinheiro aí pra você ir Sei lá Tudo das mulheres Não sei Vamos pegar o dragão Agora estamos conversando Um bruxo veio por causa do dragão Imagina Me fale desse dragão Como ele é por exemplo Você não sabe? Que tipo de matador de monstros é você? Ele tem escamas, asas, garras Um dragão é um dragão? Não tem pra que ficar batendo papo Só vai lá e mata Antes que ele deixe mais corpos Vamos falar da recompensa Será que tem a opção de eu não matar o dragão? O que você está oferecendo por esse dragão é o que eu costumo ganhar por um neger Ah eu vou ter que cobrar mais então Muito mais Está pedindo coroas demais mestre Não sou seu mestre companheiro Eu joguei na última live pra te ler mais ou menos Só que eu não joguei em off Pô ganhei mais um contrato de aparição né mas beleza Bruxos não costumam matar dragões Mas eu vou dar uma olhada Disse algo sobre as vítimas não é? Dois irmãos Askel e Nilas Saíram pra caçar Viraram presas Feridas tão horríveis Que meus joelhos falharam quando trouxeram eles de volta E eu já vi um bocado de ferimentos Passei por trinta e duas invasões De poves até as montanhas de... História fascinante com certeza Mas eu estou mais interessado nesses ferimentos Pode descrevê-los? Olhe você mesmo A família está preparando os garotos para o funeral Os corpos deles ainda estão em casa No canto norte da vila Mas trate os corpos com respeito Como manda a tradição Ei! Um bruxo! Não nada se lembrei Bruxo, me ajude! Carly Oi Carly Ora, ora Mais um veio ver as vítimas do dragão Talvez eu devesse começar a cobrar pelo prazer Talvez Mas eu não pagaria Vejo corpos o bastante no meu trabalho Tch! Eu sou um bruxo Vim por causa do contrato pelo seu dragão Ah, me desculpe Eu não sabia Como... Como posso te ajudar? Quero examinar os ferimentos Pode não ser fácil pra você Mas eu preciso ver os ferimentos Pelo menos Pelo menos tu pediu permissão Diferente dos outros Se isso ajudar a matar o monstro Tudo bem, como quiser Onde os corpos foram encontrados? Na senda além do rio Os rapazes, eles gostavam daquele lugar Já que eram crianças Eles iam lá caçar lebres Sem pé, mano Isso é tudo por enquanto Obrigado pela ajuda Eu prometo vingá-los Não, Geraldo Talvez a gente tem que se matar do dragão Pense assim Sem pé Marcas de garras De mordidas Mas sem dano por fogo Interessante Caraca Já olhou os dois? Acho que é muito mestre E você, morreu também, menino? Acabou isso que aperta esse fogo aí Opa Dragão bem fraquinho Não conseguiu levantar uma vaca Só partiu ela e deixou ali É um dragão filhote isso aqui, mano Sangue de vaca Pode me levar ao covil Eu após aquela torre ali Ossos quebrados Derrubado do alvo Tadinho do alguém Um ninho Um tordo pelo visto Mas tá vazio Não tem pra que ficar esperando Preciso arranjar uma isca Então vai ajudar com o dragão ou não? Calma no filho Encontrei o ninho do seu dragão Mas vou precisar de uma isca para matar ele Uma ovelha, por exemplo Entendo Vai encher ela de enxofre? Ah Outro aliado do sapateiro valente Não, eu vou resolver sem enxofre Só preciso de uma ovelha Sem tempero Serve Tem uma que eu posso te dar Meio sarnenta, mas serve Sabe como fazer uma ovelha ir onde você quer? Tem que dirigir ela como um cão pastor Vai pra ela da esquerda E ela vai pra direita Vai pra ela da direita E ela Se cachorros descobriram como fazer Acho que posso me virar Ah lá vamos nós né mano Ovelha simulator Como você chama uma ovelha? Aqui ovelhinha? Ei ovelha Vem cá Temos um tordo pra caçar Vou até salvar isso aqui Porque o nome da ovelha é minha Prepare-se Eu queria salvar Geralt Vai indo Boa Eu fiz armadura toda e esqueci de salvar Vai que eu perdi você Eita Mas isso aqui vai longe Cuidado com como ando Cuidado com como ando Vai pra lá Mia 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 Não é assim Mia 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 Isso Mia vamos Tava brincando comigo É uma pegadinha Finalmente É um dragão mesmo? Não Caraca é um dragão mesmo? Caraca é um dragão mesmo? Risos Lá Lá Maldita ovelha Você não machucar a Mia Em minha presença Como você matou ela já? Vou te matar no soco Vou te matar no soco Geralt não mata dragões Mas esse aqui é a exceção Não tô nesse instante Tá muito fácil Se for contra-a até agora Ui, 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 calma lá, vem a criatura, não é? Ui, quase que vou pra vala comum! Tá malata, eita! Agora tenho que pôr o escudinho aqui. Chega de brincadeira. Ixi, foi muito! Não agressa. Mas que vez, isso é mentira, jogo Agora foi, agora foi Não tô achando nada Rodação Teco A besta avança para seu fim Boa, Geraldo Não é um Tordos, não é um cagão Você morreu por uma boa causa, ovelha Descanse em paz Mia Sempre lembrarei de você, Mia Todo mundo prestando homenagem pra Mia hoje Opa, brincadeira Saudades, Mia Então, vai ajudar com o dragão ou não? Resolvi o seu problema E... é isso? Me conte mais O dragão soltava fogo? Cuspia veneno? Não Era um Tordo, não um dragão Não era um dragão, e sim um Tordo É parecido, mas é menor e menos perigoso Menos perigoso, você disse? Bem, a sua recompensa também precisa ser menor Escuta Aqui, ó Nós concordamos com uma quantia específica Sim, por um dragão Se eu soubesse que o nome dele era Tordo Eu mesmo tinha matado E era isso Ah, eu não posso agredir esse cara, não? E aí, maluco? Você tá brincando comigo, né? Você tá brincando comigo, né? Você acha que tem uma piada aqui? O piadista Hein? Tá vendo alguma graça aqui, meu jovem? É, você fica de boa aí, viu? Que tipo contável Ele deu menos dinheiro, meu Quem quer ajuda aqui, meu? Quem quer minha ajuda aqui? Depois nada Não se preocupe Isso é trabalho para um bruxo Como desejar Qual é o problema? Uma fera Me atacou A mim e meu companheiro Vamos estripar a maldita É, mas nós não O bruxo O bruxo Que coisa é essa? Por que você está assim? Por que incomodar o homem bruxo? É provável que fosse uma alcateia de lobos Mas eles te causaram tanto medo Que você se cagou e viu espectros Deixa eu juntar uns rapazes fortes e vamos Não será necessário O cara apagando a flexão ali, ó O bruxo vai ajudar, certo? Não vai nos decepcionar O Dragonborn Depois de salvar o mundo Porro de farol Porro como portas Dieta high carb, né? Low carb Carpeado Não teleporte na cutscene Acabou de teleportar ali, velho Sumiu o cavalo Eu e meu amigo estávamos vindo para cá De Firesdale com uma carroça cheia de couro De repente ouvimos um guincho Nosso cavalo se assustou Começou a dar coisas E então o monstro Surgiram dos arbustos Meu amigo puxou a balha mais curta Pegaram ele primeiro Por um milagre eu consegui escapar Que tipo de monstros? Capiado Necux, sem dúvida O quê? Vai ficar com a bunda na cutscene agora Sabe, garras afiadas Caveiras de animais na cabeça Atacam em grupos Neckers? Isso Neckers Quase 20 deles Então vai me ajudar? Vamos matar os malditos? Aquele caminho precisa ser limpo Planejo viajar por ele em breve Vamos falar sobre minha recompensa Não sei Você perdeu a mercadoria Então não sei como vai me pagar E não trabalho de graça Eu tenho dinheiro separado Tenho certeza de que vamos chegar a um acordo Quanto você cobra? Eu vou cobrar mais Porque o outro maldito ali Me deu um calote, né, velho? Então R$370 a gente fecha O preço justo? Então, como faremos? O outro passou a perna lá, velho? Eu ajudarei Ótimo Sabia que um bruxo não me decepcionaria Não como um otário metido do clã Drumon Ou clã Drumon Boa sorte, bruxo Passar bem Espera Onde devo te procurar? O quê? Quando eu terminar Onde te encontro? Ah, sim Ah, aqui Eu vou tomar outro calote Quer dizer, na taverna aqui perto Te espero lá Está bem Eu vou tomar outro calote Mano, grava o cheiro do sovaco desse cara Pra gente me entregar ele depois, Jero Sério Mais procurado de Schering Acho que é esse aqui, na verdade A carroça Preciso procurar ao redor Deve ser o amigo do sujeito de Faroe Hum, estranho Parece que morreu de velhice Não por um ataque de Necker Cortes como marcas de garras nos flancos Também está com trismo e espinha torcida Como se tivesse morrido de tétano O quê? É Nurgle que está atacando as pessoas Velhice e tétano? Ou é só bandido, mano Sei lá Sai daí, Geralt Mas o quê? Caralho Foi por pouco Algo me diz que isso não foi acidente É melhor investigar Dizer que tu poupa os monstros? Que monstros, meu querido? Que eu vou poupar? Eu mato monstros O único monstro que eu não poupo é o ser humano Não dá para investigar a pedra, Geralt Enfim, vamos ter que subir lá Espera aí, carpeado Os zúculos parecem novos O rochedo deve ter rolado por aqui Para mim ele voou Ele nem rolou O rochedo começou aqui Acho que vejo alguns rastros Rastros de Necker Pegadas bem visíveis Os bichinhos é ardilosos, hein, velho Caraca Olha lá, já estou vendo todos os sons ali na frente Será divertido bater em tantos Neckers Ah, lobo Lobo branco Não venham para cima de mim, lobos Não tenho nada contra vocês Algumas vezes você tem chance de poupar alguns monstros Vai ser importante agora Vamos ver, né Se eu ficar convencido a poupar Eita, pera O que está acontecendo aqui? Beleza, é o Necker dobrador da terra Aí não tem o que fazer contra ele Eita, pera Eita, pera Pega fogo, criatura Caraca, ela resistiu profundo completo, velho Ela é muito aguda, realmente Tá pegando fogo, parece não bater, velho Caraca, ela é muito aguda 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 Arachna? Ai não. Ainda bem que não é a Larachna, senão eu estava ferrado. Sim, foi eu que fiquei mesmo. Quando você descobriu? Cadê meu negócio de veneno? Poção de veneno. Papá figo. E isso, estão me puxando. Para com a explosão. A sua única força é esse veneno. É, que é um patrão. Zen criou a habilidade de ler o chat sem ler. Como assim? Não, eu consegui ler a parte da girafa. Mas eu já pensei nessa piada antes. Eita, lute pra caramba. A parte boa de fazer um set novo é que minhas armas estavam quebrando tudo. Aí quando você faz a arma do nível superior, você usa a arma antiga pra fazer. Aí ficou 100% de novo. Em minhas 110 horas de The Witcher, eu nunca vi essa arachna. Bom, só viu agora. Por isso que atualizou o bestiário. Zen invades a caverna dos bichos e ataca eles. Na verdade, eu só pisei aqui e eles eram pra cima de vim. Mas tudo bem. Vamos fingir que foi isso. Tentando, varia obo visual de um atrás. Uma pavantagra de nekka Vazio por dentro como uma bota, alguém perdeu enquanto corria. O mistério se aprofunda. Alguém está se passando de monstrinho pra roubar carruagens. Agora tem uma pata humana, monstro humano eu não poupa, desculpa, não tem como poupar monstro humana não Só faz merda não Uma criança? Pequena como de uma criança, estava correndo Ah não O que que tem aqui? Aparece a insfamilia O que que tem aqui? Ah tá no andar de cima na verdade O rastro acaba aqui E aí Bruno, boa noite Uma criança O plano é esmagar o cara do cabelo branco Eu pego essa pedra aqui e faço a cabeça dele Hum Dois palitos saindo sobre o ombro Acho que deve ser Eu Errou lá das espadas É uma carroça E aqui está o rochedo que quase me esmagou Rastros de Necker perto do rochedo Agora sei de onde vieram Me pergunto quem os deixou Estas bolas nos palitos são endriugas Acho que eram para acabar comigo Hum Considerando tudo É um plano bem elaborado Pera que eu sou foda E aqui deve ser o local de encontro Hum Parece que essa emboscada foi feita em grupo Mata todo mundo É hora de conhecer os brincalhões Cadê vocês? Deve ser aqui As crianças mataram uma pessoa Além disso, consigo ouvir vocês Um de vocês tia como um fole quebrado Outro está ofegante como um cervo pego em uma armadilha E o terceiro deveria tomar algo para a garganta Eu recomendo o extrato de tomigo Pronto, não é criança É um bueiro Alguém se importa em explicar o que está acontecendo aqui O que está acontecendo é que você está aí E nós estamos aqui Uma situação que posso consertar rapidamente Coisinho bruxo não Blá, blá, blá Ou pode fazer sopinha de bruxinho Isso mesmo! Nós pegamos você! Está em nossas mãos agora E não somos muito piedosos Ah, é mesmo? O fato é que eu posso dar meia volta e... Pode falar do Coisinho bruxo calar blá, 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 blá Ou fazer sopinha Por que será que ele já não está na sopinha? Tem um lobisomem ali, ó Acabou de aparecer Você devia matar ele O quê? Nunca falamos nada sobre matar Nardinha Só deveríamos assustar ele Mostrar bruxinho nossa coisa é susto Fazer ele não encostar nós Acho que você entendeu errado Ele é um assassino Como o resto deles Como o que matou minha Dália Lamento muito sobre a sua fatia Que isso, cara? Um duplice? Um duplice Um duplice Mas esse bruxo não matou ela Não podemos punir ele pelo crime de outro Ele tem muito pelo que responder também Hummm Ouvi dizer que ele matou um coward em Dol Sands Eu nem fui pra lá Mas ele fofou um dragão dourado E daí? E Verina A lâmia com um afeto especial por rosas azuis genasair Ele não foi misericordioso Hummm Eu ajudei monstros em muitas ocasiões Cheguei dessa farsa, vocês estão marcados para morrer Eu diria que para seguir uns caminhos separados Que alguém se machuca Não, eu já tinha realmente ajudado monstros em muitas ocasiões Verina matou muitos inocentes Eu tive que fazer algo Mas eu ajudei muitos monstros também Mesmo? Quem? Poupei os trolls vindo perto de Kaer Morhen Fiz um acordo com o Fugas Ajudi um puro Eu poupei os trolls Verdade Alguns trolls vivem perto de Kaer Morhen Conhece eles? Pau de deve conhecer Parecem ser irmãos dele Na última vez que estive lá Eles estavam pedindo para apanhar Meu amigo queria matar eles Convenci ele a não fazer isso Não me faça rir Isso não é o suficiente Quem é Fugas? Tinha um Silvano em Velen Você deve conhecer ele Eu tinha duas escolhas Matar ele e coletar a recompensa dos camponeses Ou conversar com ele Escolhi a segunda opção Silvano, são conspiradores cruéis Mas foi bom você ter poupado ele Vê? Ele não é tão ruim Devíamos deixar ele partir Deixar ele partir? Agora? Para que ele possa nos rastrear e estribar? Não vou matar vocês Não mato criaturas sencientes Mentira Todo bruxo é um assassino Eu mato monstros É verdade É meu trabalho Mas apenas quando ameaçam humanos Você nos odeia Odeia todos nós Humanos odeiam vocês Porque eles não te conhecem Não sabem quais são perigosos E quais querem viver em paz Apenas bruxos ficam entre vocês e humanos Conhecemos os dois mundos Protegemos ambos Ó, foda Foda Matamos monstros perigosos Para que os que pensam Possam viver em paz Assim diz você agora Enquanto está aí assustado Sabe que temos a vantagem Não tem Não tem Eu poderia ter matado vocês há muito tempo se eu quisesse Eu acredito nele Deveríamos deixar ele partir Eu concordo Para mim ele está contando a verdade Deixe coisinho bruxo partir Tôlos Ingênuos como bebês Um bruxo justo Um bruxo bondoso Um bruxo mentiroso Ele finge tudo Todos os humanos mentem Deixe disso Não é o jeito certo Você não pode trazer a Dahlia de volta Fiquem aqui Vou terminar isso sozinho Se eu tivesse poupado o Morky Varga Ele ia querer ficar de boa Provavelmente Que é um lobisomem também Mas vamos lá cara Já que você está com sangue no olho Vamos saciar essa sede aí Que é assim mano Não sabe ficar quietinho E apanhar Cadê cara? Mostra esse odd aí mano Isso Deve ter essa fura aí Vamos cara Força Eu sei que você consegue Então O que você pode furar? Nossa Mas toma lá Hoje aí tem as picadinhas De lobisomem da agenda Tem razão Monstros são como humanos Alguns são bons Outros são ruins E outros apenas perdidos É uma pena Ele já foi diferente Nunca deveria ter deixado Nos convencer a fazer isso Aqui Um presente nosso Pra que você possa se lembrar Que nem todos os monstros São perigosos Obrigado Obrigado Missão perfeita Não faz nem questão De ter poupado todo mundo O outro aqui Não sabe se vai acreditar Nas pessoas Aí não posso fazer nada Tem que morrer A gente está nível 32 Agora Então vamos começar a fazer A missão do Coração de Pedra Primeiros toques delicados Do mal Exatamente Heart of Sworn Nossa Heart of Sworn Não estou falando O Murkvair volta a vida Até você quebrar a maldição dele Oba parceiro Não conheço a tua cara O que quer? Procuro por Olgier de Von Everag É por isso que estou entendendo Um imbecil bêbado Cachaceiro desgraçado Bum Pum Ai o saco aí Minha armadura é muito linda, né? Minha armadura é muito linda, né? Minha armadura é muito linda 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 Ei, deixe ela em paz. É assim que você trata a filha do senhor da mansão? Peço perdão. Onde estávamos? Ah, sim. O contrato. Então, vai aceitar? Vamos resolver uma formalidade antes. O pagamento. Não se preocupe. Volte com a cabeça da fera e você terá o que desejar pedir de mim. É bastante generoso. Mesmo assim, preferiria estabelecer um valor. Ah, tá bem. Quanto você deseja? Trezentas? Quatrocentas coroas? Quatrocentas e cinquenta. Certo. E isso será além do souvenir que for que desejar levar. Ok, já que não tem muito escolha. Considere a fera morta. Confiante? Traga-me a cabeça dela e a recompensa será a sua. Entre nos esgotos de Oxenfurth. Pode deixar. Vai ser rapidinho isso. Ei, você! Olho de gato. Meu nome é Gerald. Mas vou te chamar de olho de gato. Isso é um problema? Vá direto ao assunto. Tenho uma proposta potencialmente lucrativa, olho de gato. Matar o meu amigo, o Klaivert. Precisa descobrir quem foi e cortar a cabeça do cretino. Por que não vinga ele e você mesma? Parece gostar de balançar seus sabres por aí. Sim, gosto. E se soubesse quem matou o Klaivert, já o teria estripado há muito tempo. Mas não sei. Mas você vê muito mais do que eu com seus olhos de gato. Pode rastreá-lo. Sou um bruxo. Não assassino de humanos. Mas parece matar uns quantos deles, não é mesmo? É, estou passando meu caminho. Quando eles merecem. É, exatamente. E o assassino de meu amigo, ele não merece? Pelo menos me ouça. Klaivert traficava a Fisté. Há alguns dias ele foi para Arqueada levar uma entrega. Nunca mais voltou. Esteve lá? Viu de fato o seu corpo? Não, mas Klaivert era um filho da mãe de confiança. A gente ia se encontrar, mas ele não apareceu. Isso só pode significar que está morto. Encontre o cuzão que fez isso. Encontre ele e mate-o. Pagarei uma boa grana. Preciso pensar melhor. Klaivert tem uma cicatriz na testa. Parece a sua. Veja isso e reconhecerá seu corpo. Falei que pensaria sobre isso. Sabe de uma coisa, olho de gato? Só preciso olhar uma vez para você e já sei. Você fará o que eu pedir. Posso apostar. Me procure em Oxenford. Na estalagem Alquimia, na Praça Principal. Só porque você falou isso, eu não vou fazer nada. Empreso cura qualquer... Alto! Ai, meu Deus. Para onde acha que está indo, amigão? Por que te importa? Você está em uma zona de operações militares. E o nosso trabalho é coletar o imposto de guerra. Acabou, hein? Me parece que vocês estão recoletando a vodka. Me pergunto se... Vai fazer piada quando te acusarmos de espionagem. Agora, cala a boca e paga. Jedi. Sinto muito, não vou pagar. Não vou te dar uma moeda. Disse que ele era um espião. Vamos ter que te prender em nome do bom rei Radovide. Que bom que ele está morto, né? Podem tentar. O que está acontecendo aqui? Relatando a captura de um indivíduo suspeito, senhor. Um espião. Um bruxo seria um espião tão bom quanto você seria, monitor. Se eu te pegar estorquido de dinheiro outra vez, vai direto para o fronte. Para o fronte leste. E você, bruxo, é melhor evitar estas partes. Obrigado, passar bem. Ei, por que está aí? Para quê? A vida te deu uma surra, não bastou? Sim, tem que pegar partes em que a arma morre. Uma fera terrível caça no esgoto por esse rato. Mas é bom que você pega leve para fazer pelo menos uma melhorada. Até metade do jogo. Até metade do jogo. Morra salvar depois. Esqueci. Talvez seja tarde agora. Ah, meu Deus do céu. A gente está preparada. Por favor, não faça isso comigo. Ah, está com susto. Ah, é a mina do... Shani. O que está fazendo aqui? Tentando salvar a vida dele. Me ajude. Shani, acalme-se. Ele morreu. Eu tenho certeza que algo pode ser feito. Solte. Droga. Tudo em vão. Você fez o que pôde. Ó, já sei o que vai acontecer porque eu sei quem é essa mulher. Não vai rolar, viu? Obrigada, Gerald. Aqui é a Yennefer. Não vai rolar. Já vou avisar. É, é bom te ver. Você também. Não te vi mais depois que parti de Físima. Para onde foi? O que tem feito? Em suma, tratei doentes e feridos como sempre, especialmente na minha clínica em Oxenfurt. As da Redânia me chamam para ajudar o exército. A espada de prata está muito ruim, Zeng. Vou querer saber da história com a guerra também. Cara, eu estou com a espada de prata superior do lobo. Claro, mas depois de sairmos desse esgoto. O exército da Redânia te forçou a vir aqui também ou só está aqui para um agradável passeio pelos esgotos? Recebi suas ordens esta manhã. Parti com uma unidade inteira, mas algo nos atacou. Por que te mandaram aqui para baixo? Conte-me, se não for segredo, claro. Preciso de uma amostra do veneno da fera que ronda esses esgotos. Ela não só mata quem desce aqui, sabe? A água em vários poços está contaminada. As pessoas adoecem, inclusive soldados adarianos. Pretendo matar a criatura. Te levo uma amostra do veneno depois. Obrigada pela oferta, mas prefiro ir com você e coletar a amostra pessoalmente. A criatura é perigosa. Você viu do que ela é capaz? Sou uma garota crescida, Gerald. Cuido de mim mesma e não tente me convencer do contrário. Sabe que faço o que quero. Ah, certo. Você que sabe. Então, me mostre onde o monstro te atacou. Geralt é fiel desde que eu comecei a botular ele. A grade está bem deformada. Algo grande bateu nela, com muita força. Fechei ela quando fugi. O monstro deve ter se batido nela. Ainda bem que aguentou. Mas agora precisamos contorná-la. E vale a pena procurar lá fora? Na verdade, esperava que o golpe do monstro tivesse enfraquecido as paredes. Que seja, eu só encontrei uma intuição então, mano. Sem pressa. Cuidado. O monstro ainda pode estar aqui. Acho que só dá pra colocar a runa na minha espada de prata. Pra ficar deixada melhorzinha. Fora esse, tem nada não. Tá no nível superior mesmo. É porque você vai poder colocar três olhos na espada depois que você deixar a obra-prima. São eles. Verne. Miklas. Ah, pobres rapazes. A criatura não é de brincar, ao que parece. Eles salvaram a minha vida. O que ocorreu exatamente? Chegamos aqui e o Miklas começou a procurar pegadas. Aí os afogadores a atacaram. Os soldados deram conta deles. Mas Franz foi ferido. Foi na perda. Franz e... E eu ficamos pra trás. O imperador morreu. E eu fui fazer curativos enquanto o Noz vigiava. Aí a fera apareceu. O Noz me empurrou pra saída e correu pra cima do monstro. Me virei e vi ele ali, deitado, coberto por uma substância pegajosa. Corri pra buscá-lo e arrastei ele até onde você nos encontrou. Onde estava o monstro? Miklas e Verne o afastaram de nós e pagaram caro por isso. Conseguiu ver bem o que atacou vocês? Tudo foi tão rápido. Não, não consegui ver direito, não. Só vi por trás. Sei que era grande. Foi isso que ela disse. Preciso dar uma olhada. O homem que você remendou está aqui. Franz? Não o vejo. Acha que o monstro o levou embora? Por Sigmar, não! Pode ser. Hum... O monstro deve ter entrado ou saído por aqui. O que você acha, Gerard? Sério. É fundo. Foi isso que ela disse. Mas de Verne, o comandante tinha a chave mestra. Vou ver se encontro. Vai da merda, vai da merda. Vai da merda, vai da merda. Vai, vai da merda, vai. Vai da merda, vai da merda. Olá, tudo bem? Você está bem? Caraca, a rabisa é assim, minha filha. Cuidado! Tá, deixa eu ver que runa que eu tenho para colocar na minha espada. Eu estou com duas, na verdade. Chance de venenar e perfura armaduras. Intensidade do sinal não, poder de ataque não Sangramento Atordoamento não ajuda, envenenar já tem, atordoar não Incineração, vai acabar a incineração, se eu bater no bicho então não compensa Tem que ser sangramento mesmo Que é essa aqui né, não Congelar Aí congelar, o que congelar faria? Ela já tem chance de causar sangramento na verdade né, vamos botar a congelar pra ver Quero ver qual é que é Sim, agora é só Frozen Que legal, o bicho que tá ali então Ah então perfeito, se vai tomar mais dano é isso que eu queria Eu acho que congelar congela, muito obrigado Realmente tava essa dúvida Pare de comer isso rapaz Festa cabeça Festa cabeça Tá escuro, liga a luz por favor Geralt, você está bem? Tô bem, e você, como entrou aqui? Verno, comandante, tinha uma chave pra grade Veja, é o Franz Nossa, foi o imperador O que sobrou, você quer dizer? Vamos pegar o galmaraz agora e bater no sapo Que tipo de criatura faria isso? Hum, interessante O que? A perna do Franz tava ferida, certo? Sim, logo acima do joelho Conseguiu aplicar algo nela? Sim, um pouco de álcool, mas só Por que pergunta? Veja, metade da perna do Franz desapareceu O monstro deve ter levado Nos outros corpos estavam intocados Exceto pelas feridas de combate Está sugerindo Que a criatura gosta de álcool? Aham, misturado com sangue Um necromante cachaceiro Duvido que vamos descobrir algo mais aqui Precisamos do covil Logo atrás de você É, então Eu acho que eu não consigo fazer a poção Que acende a luz aí Que pediram Mas eu vou fazer a andorinha aqui Que o João viu que tinha pra fazer Tá aí, João, sua homenagem Aqui é a gato, né? Então não tem essa fruta de uva espinha aqui Pra fazer ela E nem tem Como fazer isso Então Aqui é se ele morreu Tá maluco? Tá chapado? Tá doidão? A gente examina o corpo afogador Eita, que susto minha filha Tem um símbolo de cachaça Ali Ah, já chegou mais um fã E aí, Erwin Dá licença Ah, está apanhar muito Ah, está apanhar muito Agora que eu vi que eu subi de level Quer dizer Eu já tinha visto que eu subi de level Só não tinha colocado ponto, né? Tem uma conquista Porque você tem que liberar Todos esses negócios aqui Eu não sei como Hum, isso aqui é interessante Só que eu vou ter que gastar mais pontos aqui antes Poção de Rafard? O que a poção de Rafard faz? Elixir de Rafard Começar imediatamente Uma porção da vitalidade Ok, ok Tá feito, tá feito Tem um voado superior Meu Deus, quanto item, velho Opa E aí, Erwin Eita, Erwin Bem-vindo, mano Então você estava oficialmente no livro dos rancores Comporte-se É isso aí Minha filha, você está dificultando o trabalho, hein É, aqui tem cara de boss Eu ia salvar Eu ia salvar Não, pula, Erwin Deixa eu salvar primeiro Vou coletar a minha amostra Ah, todos os túneis e corredores estão aqui E agora? Tá o Pennywise aqui Preciso atrair a fera Como? Nem sabemos que tipo de monstro é Sabemos que gosta da mistura de sangue e álcool E por acaso tenho álcool comigo Espero que não planeje se cortar ou... Relaxe Tem muitos cadáveres Vou usar um deles Vou trabalhar Hum, duvido que eu ajude numa luta Mas pode precisar de mim depois Vou achar um escondente Ah, vamos nós Seria melhor você esperar na superfície Ou em casa Mas... Sem mas Espere na passagem por enquanto se precisar Preferiria que não esperasse Mas quando o monstro vier Corra pra superfície Reforças a superfície Tá bem Shani, olha pra mim Me prometa que vai ficar de fora Prometo Shani, a princesa guerreira Tome o cuidado, Geralt Já terminei, já Deixa eu salvar antes Não me joga lá embaixo Não pula Geralt, calma Deixa eu salvar antes Não, Geralt, não faça isso Olhe bem pro seu coração, Geralt Não, Geralt Poxa, Geralt Uuuu 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 Vão matar em primeiro tentativa Quer ter cuidado Easy peasy, mini smizy Vem cá, cachaceiro Vem cá, cachaceiro Tira um sonequinho aqui, ó Esse é o Tzarka do Geralt, com certeza. Ah, Skaver não! Cachaceiro, desgraçado! É hora do trabalho, Geralt! Que bom, criatura! Já vi que você gosta de tuar, não? Ah, eu sou um sapo! Que bom! Ai, carai! Nossa! O bicho é bolado, mano! Eita, morri pisoteado! Mas não adianta tacar fogo! O fogo nem pega nele! O fogo nem pega! Agora eu não vou tão bem como a outra vez! Mas a estratégia de envenenar ele não é ruim, não! Que merda! Sangramento, off! Esqueci de equipar as poções! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! O que é isso? Tchau, tchau. 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 Caraca, que é Geraldo da Ribeira, mano. Toma nas tripas, desgraçado. Pedido, feioso, horroroso. Meu Deus, velho. Ai, choca na marcha da morte, é divertido. Caraca, eu matei o Drake, mano. Então tudo bem. Pisca ai, Zeke, não dá. Vamos morrer de toxicidade. É muito tóxico, vai ficar com o meu entende escrevendo review negativa no YouTube. É a força do ódio. Chegou os macumbeiros da Arábia aí, mano. O ratão tem raio! Tem Dark Souls mesmo, velho. Bate esquiva, bate esquiva, bate esquiva. Cadu isso que ele disse? Ele disse, é isso aí, leva esse vagabundo aqui. Não lembro de ter virado, Marujo. Não virou, parceiro. Te arrastaram a bordo. Parece que matou o príncipe deles. Ah, o sapo no escudo. Droga. Deveria me considerar sortudo, eu acho. Podiam ter me matado na hora. Depende de como olhar para a situação. Sei um pouco, Diofiri. Ouvi dizer que vieram para cá em uma missão, enviados pelo rei para achar o príncipe e desfazer sua maldição. Apostaram a sua honra e a das suas famílias há cinco gerações, que o trariam para casa são e salvo. E eu matei ele. Ótimo. Então, devem achar que preservarão a honra levando o assassino do príncipe de volta para a justiça do rei. Já tentou fugir, é? Ah, usei todo o meu charme e não consegui nada. Talvez meu Ophiri esteja enferrujado. O meu Ophiri nem existe. Bom, navegaremos por um mês ao menos. Te ensino um pouco nesse tempo. O que isso significa? Nos mandou calar a boca. Houve algum encano? Posso falar com o seu capitão? Ainda bem que tem a legenda, né? Cale-se, cão. Você matou o nosso príncipe e vai pagar por isso. Se dependesse de mim, já estaria morto. A vingança não é nossa palavra. É do rei. Juramos pela nossa honra. Como eu digo? Leve-me ao seu capitão. O que? É essa aqui? Egu'leth. Egu'leth. Ihhh? É esse aqui? Egu'leth. Egu'leth. O quê? Egu'leth. Sei lá se era isso, nem me preste atenção. Egu'leth. Acho que eu falei certo. É, meus amigos. É o sopão do Mazamundi. Sono não é o que preciso. Alguém com quem possa me comunicar é o que eu quero. Saudações, Gerald. Lembra de mim? Ei, corno. Me lembro. Nos vimos em Pomar Branco. Você... Gaunter Odin. Conhecido como Senhor Espelho. Gaunter Odin é uma lenda toda vez. Pesquisei. Essa deve ser baseada nisso, inclusive. Essa deve ser eu joguei, tá? A Blood & Wine eu não joguei não. E quer a minha ajuda? De novo. Ouvi dizer que uma forca lhe aponta. Quer dizer, se esta papa não te matar na primeira. Ainda não provei. Não parece promissor, como a sua situação. Poderia tentar tirá-lo daqui, sabe? Você deseja desembarcar, não é? Sim, claro. Mas como diabos você... Ah, mais do que espera. Direi te ajudar, Gerald. Mas antes, preciso saber se você devolverá o favor. Certo. Não posso conseguir algo com nada. De fato. No fim de tudo, sou um comerciante. Então, quer minha ajuda? Sim. Combinado. Quando tudo acabar, nos encontraremos novamente na encruzilhada sobre os salgueiros perto do vilarejo de Yantra. Ah, e eu devo te dar algo. Para se lembrar de mim. O que é isso? Uma marca que nos torna... Sócios. Porque o nome dele é Gerald, ué. Com quem está falando? Com... Ninguém. Nunca gostei de navios. Nadinha. São como demônios. Embrulham o meu estômago. Ah, dormir durante tudo isso seria ótimo. Pronto, abriu. Faça sim. Eita lelê. Não barganhei por uma tempestade. Acho que significa um aumento na tarifa. Leve-nos para o filho insegura. A recompensa do rei será generosa. E o prisioneiro? Devemos levá-lo perante o rei. Arrisquei a minha honra nisso. Não podemos levar só a cabeça do merda ao seu rei. Como faremos com o outro? O outro já foi. Não podemos fazer... Solta a porra. Neste, entregaremos-lhe. Além do mais, desejo ver o inferno ao qual o rei certamente pode. Que tipo de inferno? A punição para o regicídio incluindo, bicho e quinto. O esfolamento em deixamento. Que tipo de inferno? Eu vou matar todo mundo aqui. Eu já ganhei até a bainha. Não sei como. Mas está comigo. Isso! Pega o mago! Pega o mago! Pega o mago! Pega o mago! grid 1 Pega o mago, 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 sacanagem, você só pode estar de sacanagem Poxa, não quero mago Se eu morrer aqui eu vou aparecer lá no sapo Eita ferro mano O que eu peguei nesse corpo? Não lembro Olha a gente Tô cara castando pra esquivar O cara é bom Sacarate 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 Deixa eu equipar minhas comidinhas aqui Comestíveis Eu quero uma garrafa de eco Quero mais essas aqui no momento Só pra encher um pouquinho Eu quero uma Você dá uma dos jogadores Você dá uma Eu quero uma Eu quero um O que é isso? Esse Mago é mais feliz que o sapo O que? Eu vou morrer pro Mago Tá escrito nas estrelas que eu vou morrer pro Mago O cara é muito brabo Mano E esse Mago O cara é mais forte que o bruxo Tá de brincadeira comigo O cara tanca mais que eu e o sapo Tá junto Caraca mano O cara é muito profissional Não tem o que fazer com o cara desse não O cara é profissional O cara é muito 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 profissional Eu tô jogando sério O cara é muito profissional O cara é muito profissional Cara O cara é muito profissional O cara é muito profissional Putz grilo velho Você quer uma carta ou uma Aterridação do Enem? Não faço ideia de como a Madge, o mago mais gracioso da coroa, designou você e de todas as pessoas possíveis como nosso contato. Não acho nem um pouco convincente o argumento de que você seria a melhor escolha por ser o Norte e conhecer melhor essa terra. Sabendo que Ardirne tem tanto a ver com Redani quanto Zerricani tem com Fier, ou seja, nada. Mas como não devemos discutir os desejos de vossa majestade, imploro você que tente entregar essa mensagem a ele. Montamos acampamento próximo a Brunwick, uma vila, seguindo as ordens que nos foram dadas pela corte e por vossa majestade. Estamos compartilhando o conhecimento e os bens de nossas terras com os povos locais. Infelizmente, como já havia previsto, suas capacidades mentais não são das mais avançadas. Então peço novamente permissão para viajar até um aglomerado urbano, onde nossa experiência e conhecimento serão melhor apreciados. Atende desejos ouro sem demora, o que quiser ele te dá na hora. Depois cobre o preço e você só chora, ele pega tudo o que te der a outrora. É isso aí, essa é a canção do Gauter Odin, basicamente. Não se preocupe, Bertrand, não vamos desistir. Ei, você, senhor, é um bruxo certo, porque vocês todos não me deixam em casa. Vamos lá, deixa eu pegar as bagazes aqui. Uma desgraça aconteceu na travessa do mel e o apiário, que por cinco gerações deu sucesso por toda a família meia blalalala. O fantasma do apiário desceu sobre nós e começou a destruir nossas colmeias, matar nossas abelhas e causar caos. Eu serei grato por qualquer ajuda que você puder fornecer e garante uma recompensa por seu trabalho. Ok. Ah... Qual é o problema? Ah, não, nada. Continue seu bom caminho, bom homem. Cala a boca, Gautard. Ele pode nos ajudar. O bando da Chapeuzinho quer atacar o vilarejo. Ela quer vingança pelo Bertrand. O bando da Chapeuzinho. Não temos muito, mas estamos dispostos a pagar se nos defender. Quem é a Chapeuzinho? Quem é a Chapeuzinho? Dizem que ela transa com lobos e que pode partir um homem em dois com as mãos. Uma fera em um corpo humano. Porém, alguns dizem que ela é bela. Ela lidera um bando de desertores, lixo, de exércitos diferentes. Do tipo que sabe matar e pilhar. Por que esse bando quer vingança contra vocês? Por quê? Porque eu os dedurei para os caçadores de bruxos. Caçadores de bruxos se preocupam com bandidos? Desde quando? O bando da Chapeuzinho estava aterrorizando o nosso vilarejo. Não tínhamos quem nos defendesse. Então Bertrand falou com os caçadores e pediu a eles. Os caçadores foram atrás deles. Tivemos um tempo de paz, mas agora a Chapeuzinho ficou sabendo de tudo. Ela quer matar o Bertrand. Ele já era se você não ajudar. E aí? Ajudo? Ajudo ou não ajudo? O que vocês acham? Será que vale a pena ajudar essa galera aqui? Assim, estou tentando sobreviver, né? Não ajudar, vai, os pobres coitados. Está bem. Cuidarei dos bandidos. Vão para as suas casas e tranquem as portas. Cuidado com eles, bruxo. São de um tipo perigoso. Sério? Chapeuzinho. Tá, mas vamos deixar para ver esse Chapeuzinho outro dia aí. Opa, e aí vai gente, tudo bom? Eu tenho que encontrar um cidadão aqui à meia-noite. Pera, aqui é meio-dia. Cancela. Ah, mas tem que deu certo. Porque eu consegui ler no meio da parada. Olha aí, a música do Bertrand. Sabia que viria. Você é evidente? Importa pouco quem eu sou. Sua fuga tornei possível. Antes disso, Jennifer, a encontrou graças a mim. Então sente que me deve. A lembrancinha que me deu é bem eficiente. Esse é o propósito. Coincidentemente, acho engraçado que até o verme mais podre tem compulsão interna em pagar dívidas de gratidão. Humanos, elfos, anões, todas as raças. Precisa me explicar isso. Um dia. Quanto ao presente, diga-me. Como se virou com os Ofíris? Agradeço pela ajuda, mesmo. Mas poderia ter escolhido métodos convencionais, como ter me dado a chave da cela. Ora, mas seria muito simples. Detesto soluções simples. Você gosta? Duvido que queira mesmo falar das minhas preferências. É verdade. Preferia contar-lhe sobre um indivíduo que interessa a nós dois. É sobre um homem pior que os outros. Vulgar, desprezível, com coração de pedra. Alguém que se recusou a pagar suas dívidas. Acha que vai me interessar? Tem algum motivo? Ele também lhe causou mal. O seu nome é Ogier von Evereck. Como sabe que nos conhecemos? E como sabe que não sou amigo dele? Por favor, Geralt. Eu sabia que os Ofíris o capturaram. Como não saberia que isso aconteceu? Ogier von Evereck conspirou de propósito para lhe fazer matar um homem que poderia ter sido curado. Se eu não tivesse intervindo, você teria perdido a cabeça por isso. Sabe por que ele fez isso? Porque é um monstro degenerado em carne humana que se alimenta da dor e do sofrimento dos outros. Bom, claramente não gosta dele. O que ele te fez? Ele e eu fizemos um pacto. Um sob o qual consurei meus vários talentos e sócios para dar a ele o que lhe desejava. E agora é hora de pagar. Mas ele foge da obrigação. Quer que eu colete uma dívida? Não sou nenhum capanga. Capangas não é do que preciso. Preciso de alguém inteligente e esperto. Alguém que não teme nada. Como você. Isso é pura adulação. Sim, claro. Afinal, sou comerciante e viajante. Mas não se engane. Tenho muitas coisas interessantes para oferecer. Coisas como... Excessos, abundâncias para corpo e alma. Você não terá falta de comida ou bebida. Como um bruxo, deve desejar uma arma suprema. E posso oferecer a que sonha. Seu corpo ágil como nunca antes. Sua mente mais rápida que raio. Proeças românticas para encantar toda a dama. Mas acima de tudo, ofereço uma aventura. Uma experiência como nenhuma outra. O destino de poucos escolhidos. Parece generoso. E tudo isso por mim ajuda em uma coisa. Não vai querer mais nada além disso? Só uma coisa. Juro. E você? Se diz homem de muitos talentos. Mas não pode cuidar disso? Eis a condição. Nosso pacto diz que antes que possa coletar o que me é devido, devo cumprir três desejos de Von Everend. Mas não posso realizá-los eu mesmo diretamente. Dependendo de um... Como dizer... Um mediador. Então precisa de um trouxa. Preciso é de um aliado. E algo me diz que não encontrarei melhor do que você. O que espera que eu faça? Para começar, venha comigo fazer uma visita a Von Everend. Depois, bem, improvisaremos. Acredito, porém, que tudo acabará bem. E quando acabar, nós três vamos nos encontrar e agradecer um ao outro pela viagem conjunta. Muito bem. Detalhes agora. Achei que o Guiard tivesse três desejos, pedidos, o que for. Ele tem. Pode pedir três coisas de nós. Porém, não saberemos o que elas são até vê-lo. Tem que ajudar, né? Tá bom. Vou ver o Guiard com você, mas sem promessas. É tudo o que peço. Muito bem. Agora remova a maldita marca. Naturalmente. Logo que você completar sua tarefa. Vá. Não se arrependerá. Nos encontramos lá. Tem um assunto a resolver no caminho. Outra dívida para coletar? Talvez. É, meus amiguinhos. Tchau.